Vejam só que gracinha, o Juninho está dormindo, Juninho se ligou, dê bom dia Juninho para as pessoas. Seja simpático, depois de tantos roncos ouvidos por toda a vizinhança, você não tem nada a declarar? Não, não é resposta. Por favor, seja mais consistente na sua defesa. Mas me conta então, com o que que tu sonhou? Não, eu me lembro. Como, recém está acordando, tem que se lembrar. Não lembro. Oh, pobrezinho.